Música Oi gente, tô começando mais um vlog aqui no canal pra vocês Fala oi Oi O Marra, como sempre, a Sara e... Luna Nós estamos no carro Eu sempre começo os meus vlogs no carro, né? E já é quase uma da tarde Demoramos pra ficar prontos, mas nós estamos indo no Sakura hoje Lá tem barraquinhas e aí os japoneses gostam de fazer piquenique no Sakura E o Matava falando pra mim que eles acham que dá sorte, né? Enquanto faz o piquenique Explica aí pro pessoal Pétala, né? As pétalas do Sakura em cima da comida e da sorte Vamos ver então, a gente vai lá fazer isso e vamos ver se dá sorte mesmo Música Chegamos aqui no Sakura e achamos um cantinho pra gente sentar o mato ali, ó Fimando, tirando foto O pessoal tá sentado aqui, ó Tem um monte de Sakura O tempo tá gostoso, vamos passar? Olha, esse suco aqui, Natchan, é especial de Sakura Tá bonitinho a embalagem Tem de maçã E tem o de laranja Que tá mó fofinha também a embalagem Vamos comer então? Tá com fome? Luna, tá com fome? Não muito Não muito? Olha o Matalao As crianças pegaram essas maçãs do amor com carinha de personagem Aí tem ali também Tem azul, tem amarela E tem a tradicional, a vermelhinha A felicidade da criança Olha os valores, gente A que nós pegamos é a mais cara porque tem carinha, né? E é grande Mas tem a pequena de 200 A pequena com carinha de Q300 A normal é 300 Tá feliz, Luna? Comprou uma maçã? Oi O que vocês acabaram de comprar? A banana A banana coberta com chocolate Olha que bonitinha Essa, a Luna escolheu uma roxinha Mostra aqui, Luna É roxa com o coração É tudo chocolate E a Sarah escolheu toda rosa Atrás, aqui, onde a gente tá É algodão doce Bem nesses sacos enormes Clica ali, Luna, pra pessoal ver o tamanho do saco E a Luna aqui é um, né? Hoje é dia de comprar tudo Nós saímos do Sakura E agora a gente tá aqui no Apta Fomos pra casa Mas íamos andar mais um pouquinho Porque Já tá escuro Mas ainda tá quentinho Tá gostoso Aqui no Apta Tem várias lojinhas também Vou filmar pra vocês lá dentro Onde nós estamos? É um parque pertinho de casa Tem um braço Cisnei Cisnei Ali, né? E Patinho E Cisnei Aqui é branco e ali Tá gostoso o tempo? Uhum Já tá de camiseta? Oi pessoal Voltei pra dar continuidade no meu vlog Eu comecei gravando lá no Sakura Só que aí eu fui editar o vídeo E eram poucas as imagens Então eu decidi gravar mais um pouquinho pra vocês Hoje já é sábado De um outro final de semana E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho também De duas novidades que chegaram aqui pra mim hoje É a primeira Recebi esse pacote Dessa empresa Que é iVideo Pocket Wi-Fi O que que é essa empresa? Eles são uma empresa de internet móvel Então é um Wi-Fi móvel Neste pacote Veio esta pastinha aqui Olha Que legal E dentro dessa pastinha Então veio o meu aparelhinho de Wi-Fi E ele é muito compacto Ele é super pequenininho Leve Cabe em qualquer lugar Posso colocar no meu bolso Na bolsa Na mochila Então é super fácil de carregar Esse aparelho é o 603 Depois eu vou mostrar ligadinho pra vocês Hoje eu só vou falar que eu recebi mesmo Dessa empresa A partir de agora então Eu tenho Wi-Fi em todos os lugares Que eu for Outra coisa que é bem legal falar também É que eu posso estar usando Esse aparelhinho Em mais de 10 aparelhos ao mesmo tempo Então tipo Eu posso estar usando no meu iPhone No meu iPad No iPad das crianças No qualquer tablet Qualquer aparelho Então achei bem legal E é em uma internet ilimitada Eu posso usar à vontade Que ela não vai ficar mais lenta Pra vocês conferirem mais Dessa empresa Do que eles oferecem Eu vou deixar o link do site Aqui embaixo No box de informações Então entrem E se vocês quiserem também Adquirir um aparelhinho desses Que eu acho muito legal Eles ofereceram pra vocês Que seguem aqui o canal O meu Instagram Um cupom de desconto Então se você utilizar O cupom de desconto LILITAC Então vocês vão ter 10% de desconto No aluguel desse aparelho Na compra desse aparelho Então Fiquei super feliz De estar oferecendo Essa promoção pra vocês Entra lá Confere as novidades Que vocês vão ficar bem Animados Porque Eu achei super em conta O pacote que eles tem Eu vou mostrar outra coisinha Que chegou Esse teu coixinha Veio do Brasil Eu fiz uma troquinha Com a minha amiga Erika Gaspar E ela mora no Rio Ela mora no Brasil E ela me mandou Uns produtinhos bem em conta Pra que eu testasse E eu vou mandar Algumas coisas aqui Do Japão pra ela também Porque a gente já fez Outras troquinhas E foi bem legal Então chegou E eu vou abrir aqui Com vocês Agora Que eu adoro abrir Essas coisas com vocês Porque eu sei que vocês Gostam também bastante De ver o que tem Nessas caixinhas Vamos lá Veio uma cartinha Pra mim Escrito meu nome Para a minha taqueta Depois eu vou abrir Com calma E olha o que tem aqui Temos vários doces típicos Pra matar saudade Tem essas balinhas aqui Dadinho Bala de canela Aqui tem esses Acho que doces de banana Aí tem doce de leite Pé de moleque E torrone Todos os doces bem típicos Aí veio essa bolsinha aqui De unicórnio Que provavelmente é pra Luna Olha Veio um brinco Muito legal Amei esse brinco A minha cara Amei Aí veio aqui Da Ruby Rose Esse é Rimmel Pra dar volume Depois eu dirijo Tá Mostrar primeiro Esse aqui que eu pedi Que é um corretivo facial Da Natura Que eu sempre quis testar também Eu vi muitas resenhas positivas Aqui temos um É um batom Mate Depois eu vou mostrar pra vocês certinho E também veio Essa base líquida Da Ruby Rose também Que é bem É uma marca mais em conta Lá do Brasil E é mate Eu vou testar também Bom gente É basicamente isso Depois eu Vou filmar direitinho Pra mostrar Mais um dia aqui ó Eu tentando gravar vlog Vários dias pra vocês E tá difícil Eu gravo um pouquinho A cada dia E aí eu esqueço De finalizar Então eu vou gravar Vários trechinhos mesmo Espero que vocês Não se importem Que gostem também Hoje é um sábado E amanhã tem a apresentação E amanhã tem a apresentação Das crianças na escola A Sarah vai apresentar trabalho É feira do conhecimento E o tema dessa feira Vai ser nordeste Então a Luna vai apresentar uma dança Aí nós estamos saindo Pra comprar um vestidinho Pra ela usar Que tem que ser nesse estilo Meio nordestino Vamos ver se encontro por aqui E vou levar vocês com a gente Então gente tá ventando muito aqui e a gente vai pro vai fazer o que lá? vamos no prédio em frente pra fazer cupcakes cupcakes você vai dar uma de cozinheira hoje então? sim despegue gente ontem foi dia de fazer cupcake com as crianças todo mundo ajudou na massa eu coloquei nas forminhas e agora a gente vai decorar estamos aqui na frente do Bikuri que é um restaurante que é especializado em hambúrguer o que tem pra vocês poderem? tem macarrão carê o dom não sei o dom? chapa de milho tem franguinho e tem batata frita olha que lindo gente finalizando o dia e esse céu maravilhoso essa é a vista que eu tenho da minha varanda decidi filmar aqui rapidinho nós estamos aonde? no Cats Café sim no Cats aqui é um restaurante que é bem conhecido pelos sorvetes tem bastante sorvete e a gente vai chupar sorvete hoje esse aqui é um deles? famosinho é esse é o maior aprendi a fazer 25 centímetros no cardápio são baldes de sorvete meu Deus oi gente já é domingo de dia das mães esse vídeo está demorando para sair eu peço desculpa para vocês vou levar minha mãe para comer e meu irmão também vai estar lá as crianças estão aqui a Luna está aqui fala um oi 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 onde você está? oi 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 olha a Sara quem está descendo aqui oi oi não sei se vocês vão conseguir ver estou estivendo bastante e eu queria falar desse batom para vocês olha que bonito amei esse batom e foi um um dos presentes que a Erika mandou para mim do Brasil é esse aqui eu acho que já mostrei para vocês e eu queria mostrar no lábio como fica ele fica bem sequinho e o efeito dele é para ser mate mesmo olha a embalagem que linda a cor para quem tiver interesse é a 34 e é da Latica também estou usando a base mate da Ruby Rose que ela me enviou que acho que quem mora no Brasil já conhece porque é uma base famosa porque ela é super em conta e ela tem uma cobertura ótima excelente e eu amei gente olha isso olha essa pele ficou muito bonita e eu só estou triste porque aqui não vai ter para vender depois que acabar porque eu acho que vale muito a pena pelo valor né o corretivo eu estou usando também o que ela me enviou para testar a aquarela da aquarela natura e esse daqui fui eu que pedi para ela porque eu já tinha escutado boas resenhas e eu adorei olha gente vou mostrar para vocês está chovendo bastante aqui agora por isso que eu não consegui gravar lá fora do restaurante para mostrar para vocês então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais do nosso dia a dia aqui no Japão se vocês gostaram não se esqueçam de avaliar para mim clicando no gostei que ajuda bastante então por hoje é só um grande beijo a todos e tchau até os próximos